Agora a gente fala sobre o valor da passagem de ônibus na capital, que geralmente é reajustado no mês de janeiro, mas vai ficar congelado pelo menos por 60 dias. Quem falou com a nossa equipe foi o diretor do Cintur, Isaac Moreira. Devido à sensibilidade que nós estamos tendo com a dificuldade que a população está passando, o setor passa dificuldade sem precedente, mas estamos tendo essa sensibilidade. E os custos é que vão dizer qual será o valor. Porém, a nossa proposta, o nosso interesse, o nosso objetivo enquanto o Cintur é que haja, por exemplo, redução ou desoneração completa da carga tributária. Na passagem de R$ 4,00, para a gente ter uma ideia, R$ 0,20 ou 5% a só ISS. Nós estamos pleiteando junto ao Poder Público Municipal, que também tem essa sensibilidade e que encontremos meios para reduzir esse preço da passagem. Então, vamos lá.